Cala, tá mentindo isso aqui, isso aqui eu já mandei Nossa aí! Ei, nojento, você é um rato Eu não sou rato, eu sou um cachorro Você é um rato, você é um cachorro Você é um rato, você é um cachorro Você deve ser preso A cozinha aqui tá toda regular, tá toda em ordem, tudo limpo Você quer que eu chame o fiscal agora? Eu quero melhor uma viatura aqui? Eu vou ver quem vai ser preso Eu não tenho sangue de barata e eu não aguento mais o Jacã Se eu for preso, esse funcionário tudo vai junto Não, você vai preso com sua mulher É cara louca A culpa não é só minha É a culpa que eu peço, é a culpa É sua culpa Não, não é só minha Eu nunca vi de minha vida É um lixo, é um negócio de porco Olha o que os clientes estão vendo Por isso que isso aqui Você nunca vai ganhar dinheiro Eu vou embora Mais tarde Eu vou voltar Para ver essa merda funcionando Porque isso aqui é uma merda mesmo Isso Eu nunca senti tão calor na minha vida de uma cozinha Antônio que tem essa responsabilidade Ela não dá as condições para trabalhar Que deu um inferno E agora estou seco cheio Você sabe o que ele merece Na realidade, você sabe o que ele merece Ele merece que todo mundo pare de trabalhar E todo mundo vai embora agora Eu não sou revolucionário Eu não sou sindicalista Eu não sou nada contra isso Lá é muito exagerado Você tem muita sorte Eu não sei como a cozinha não aguenta Deixa essa porta aberta aqui Olha aí Aqui é a nossa dispensa A gente está sempre limpando as coisas aqui Como? Batata estava podre Como não tem ventilação Então os alimentos normalmente Ficam podre de um dia para o outro Isso devia ser alguma Que estava só no meio dali Dois Três Mas isso é culpa do povo Que eu mandei ele lá Olha o cheiro que eu falei Que está fedendo lá em cima É o cheiro de patata podre Eu sei que você deve dinheiro lá É, dois mil e alguns aí Novecentos e onze reais e cinquenta Pessoal aí Gosta de cobrar Mas tem que ter perdido muito bom Por isso que eu fiz de ver Não me sentar nunca a pagar Não veio mais pagar Porque disse que tinha um mau atendimento É o cara mais ganho atendido Pode, pode Pode É o Kinka Oi Kinka, tudo bem? Você sabe que a gente atendia você muito bem Te dava um atendimento aqui Sensacional A comida estava boa E eu pensava que a gente já viveu há muito tempo E é os amigos Um minutinho que o Jacquin vai falar com você, tá? Sexta-feira você vem aqui A gente conversa Se não tem outro oficial Você vai passar no Dateno Você conhece o Dateno? O Dateno é meu amigo Senão você vai ser a vergonha do Corteirol Tá bom? Vamos conversar, não é? Não tem mais conversa Vamos lá Um abraço, tchau Tchau Pronto, pai Onde é que você vai? Aqui na horta Tem uma horta aqui? É, tem uma hortinha ali na frente Que aí a gente tem hora pro nobis Satisfação de Jacquin Com o último prato Vai logo ser esquecida Devido a uma nova descoberta Bem menos apetitosa É que a gente planta aí na frente Hora pro nobis Mas os cachorros, meu Jacquin Não, eles não entram dentro da horta Então que você não está aqui Você acha o quê? Eu acho que não, mas... Eu tenho certeza que sim O que você acha? É, eu também já me perguntei isso Gato Acho que é gato sim Eu não quero isso na minha comida, não Rua é a rua Polição, carro, animal O cara mija a noite Joga o cigarro O cara vai vomitar É tudo Não tem controle nenhum A rua não é pra fazer uma horta Cadê o homem que falou Jacquin? Vamos em frente Cadê o homem que falou para mim? Vamos mudar Vamos ser um restaurante Cadê o homem? Tá aqui Aonde? Tá aqui E a gente tá fazendo O pessoal tá tudo gostando Sabe o que eu estou vendo? Não estou vendo o homem Estou vendo uma carafe de cachaça Não Está fedendo a pinga Para Fica aqui Deixa a desculpa aqui Eu não suporto isso aí Estou aqui Com todo mundo trabalhando E o cara Igual você Fala palavrão Você é um milhão Todo mundo hoje Se não tem c**** nenhuma Vai descansar Não quer mais viver hoje Estou trabalhando aqui De um inferno de calor O senhor Não se apercebe disso? Eu que precisar chegar aqui Para abrir seus olhos Verdade 50 grados? Chegou no máximo Porque se não botar ele direito Dentro do forno Abrir o forno E jogar ele dentro Não, mas espera aí Os clientes vêm aqui Sentem aqui E dá para ver isso? Mas você é maluco Mas se você ver direito Você vai ver que está tudo limpo Vamos ver direito Vamos ver direito Que não está também do jeito Que você está acabando Vamos ver direito Ó Não, mas isso aqui é muito normal Isso aqui Seu bicicleta é normal Isso aqui é normal Isso aqui é normal É isso aí não pode Era para fazer Não, é normal É normal É normal O senhor não é normal Dentro do salão de restaurante Negócio de GM Da comida Junto com o sapato Junto com os calhers Do cliente Dentro de um negócio Muito limpo Papel higiênico E a farofa do lado Não, vai muito bem junto O que acontece? Isso aí já saiu, chefe Tudo Minha mesa não saiu nada Roberto Não saiu nada Tá tudo errado Essa mesa aqui Pode mandar tudo Vai ver na mesa Se isso aí Se você passa no outro lado Você vai conferir na mesa O Isaac e o Hérgio Ficou fazendo confusão Nas mesas e tal E eu que pago o pato Eu que levo a bronca do Jacquin Eu fiquei totalmente irritado Eu já mandei, chefe Isso aqui Não foi ainda não Não foi ainda não Roberto Tá, tá mentindo, chefe Isso aqui eu já mandei Nossa aí Tá, eu vou fazer essa droga de novo Que eu já fiz Não foi